Alô pessoal, aqui Chico Amato, aqui Xodó, a dupla mais apaixonada do Brasil. E agora nós vamos cantar pra vocês mais um sucesso. Um abração do Chico Amato, um abraço do Xodó. Essa é pra botar o Brasil na roda. Olha o breque. Tô chegando na roda, me deixa entrar. Me deixa entrar, me deixa entrar. Tô chegando na roda, me deixa entrar. Me deixa entrar, me deixa entrar na roda do teu coração, menina. Me deixa entrar na roda do teu coração, menina. Me deixa entrar, tô chegando na roda, me deixa entrar. Me deixa entrar, me deixa entrar. Tô chegando na roda, me deixa entrar. Me deixa entrar, me deixa entrar na roda do teu coração, menina. Me deixa entrar na roda do teu coração, menina Me deixa entrar, teu corpinho de sereia Despertou minha paixão, me deixou de pé na banda Balançou meu coração, eu tô que tô Tô amarrado, tô dominado por essa paixão Eu tô que tô, tô que tô ligado nessa mistura gostosa de desejo e sedução Eu tô que tô, tô amarrado, tô dominado por essa paixão Eu tô que tô, tô ligado menino, teu rebolado é minha doce pedaço Tô chegando na roda, me deixa entrar Me deixa entrar, me deixa entrar Tô chegando na roda, me deixa entrar Me deixa entrar, me deixa entrar na roda do teu coração, menina Me deixa entrar na roda do teu coração, menina Me deixa entrar, menina Me deixa entrar nessa roda aí, vai Ah, deixa, deixa Tô entrando Ih, entrei Ih, ih Teu corpinho de sereia Despertou minha paixão Me deixou de pé na banda Balançou meu coração Eu tô que tô Tô amarrado, tô dominado por essa paixão Eu tô que tô, tô que tô ligado nessa mistura gostosa de desejo e sedução Eu tô que tô Tô amarrado, tô dominado por essa paixão Eu tô que tô, tô que tô ligado menino, teu rebolado é minha doce tentação Tô chegando na roda, me deixa entrar Me deixa entrar Me deixa entrar, me deixa entrar Tô chegando na roda, me deixa entrar Me deixa entrar, me deixa entrar na roda do teu coração, menina Me deixa entrar na roda do teu coração, menina Tô dentro Teu corpinho de sereia